E olha só, uma pesquisa mostrou que quase 80% das pessoas que trabalham aqui no país não conseguem um emprego melhor simplesmente por medo. Isso mesmo, medo de arriscar. E isso acaba atrapalhando a vida profissional de muita gente. Guilherme agora não tem dúvidas, está no emprego dos sonhos. Ele é corretor de imóveis em Birigui há mais de um ano, mas nem sempre as coisas foram assim. Antes ele trabalhava em outra empresa, não estava tão satisfeito com o que fazia, mas tinha medo de tentar algo novo. O medo sempre vai acontecer, a gente tem que se preparar quanto a isso, né? Sentar, aprender, sempre buscar conhecimento, porque o conhecimento é tudo hoje. O estudo realizado por uma plataforma profissional mostrou que cerca de 80% dos brasileiros não se candidatam a uma vaga que gostariam, que tem interesse por medo. E as razões para isso, segundo a pesquisa, são várias. Primeiro, porque eles temem que o novo emprego seja pior que o atual. Em segundo lugar, o motivo para não tentar uma nova vaga seria a apreensão. Seguida do medo de desapontar o atual empregador, medo da rejeição e também de não ser bem sucedido. Medo, apreensão, insegurança. É só parar e observar. Todas essas palavras só geram sentimentos negativos em nossas vidas. Por isso, para crescermos profissionalmente e enfrentar os desafios, precisamos excluí-las do nosso vocabulário. A palavra tem muita força. Se você acorda de manhã já trazendo uma palavra de otimismo, hoje eu vou vencer, hoje eu vou superar, hoje eu vou conquistar, o que mais é possível, são palavras que vão te ajudar a entrar numa sintonia de coragem, de esperança. Se você já tem essa insegurança, acho que não vai dar certo, acho que isso não é possível, isso são coisas que vão te deixar realmente nessa zona, não só de conforto, mas uma zona de medo também. Analisando o estudo com mais profundidade, a gente observa que um terço dos profissionais evita candidatar-se a um novo emprego devido à falta de confiança. E entre os que deixaram de tentar uma oportunidade, por isso, 28% acham que não têm experiência suficiente para encarar o desafio. A primeira dica importante é que o profissional busque se qualificar. Quanto mais competência você tiver, quanto mais conhecimento você buscar, quanto mais você investir na sua carreira, não só na sua carreira profissional, mas na sua vida pessoal, mais segurança você vai ter para ir para um novo desafio, para uma nova possibilidade. Medo é bom em certas partes, só que de vez em quando atrapalha. Então esquece um pouco o medo, arrisca, que eu tenho certeza que vai dar certo.